Rio Branco, atual campeão estadual de 2023, quer repetir o grito de E na tarde do dia 27, apresentou 15 atletas. Enquanto o técnico não chega, professor Emerson Rambinho, mais novo contratado, já levou a equipe para campo. O técnico Carlos Júnior, segundo informações de bastidores, quer passar o ano novo com a família e desembarcar em Rio Branco só no dia 2 de janeiro. Mas os atletas chegaram animados, querendo fazer bonito, até índio Pataxó tem no elenco, o lateral, o Inatã. Algumas pessoas me conhecem pelo fato de eu ser indígena, da comunidade indígena Pataxó, aí me chamam de índio, aí alguns aqui até me chamaram de Pataxó também. Mas como é que ele chega, o Inatã, para compor o elenco do Rio Branco para 2024? Eu venho empenhado em dar o meu melhor, espero poder suprir o que o clube me pede. E saio daqui com resultados positivos e com conquistas também e títulos. Fisicamente está bem? Fisicamente estou bem, graças a Deus. Meia Lê, chega determinado querendo título. O currículo é grande, agora é se preparar e mostrar o seu futebol em campo. Graças a Deus tive essa oportunidade de vir para cá, nunca trabalhei aqui no Norte, mas é uma oportunidade que eu agradeço muito a Deus e estou muito confiante para fazer um bom trabalho aqui em 2024 e manter o que eles fizeram em 2003, que ser campeão estadual, em busca do nacional, a gente ser campeão e chegar ao acesso nacional, que é o que a torcida e o clube deseja. Dunia de volta ao Rio Branco, ele que foi um dos destaques na temporada 2023, com muitos gols bonitos e o título de campeão. Cara, eu creio que eu vou trabalhar bastante para repetir o que eu fiz no estadual, e até melhor. Graças a Deus eu consegui fazer bons jogos, consegui ajudar a minha equipe e graças a Deus a gente vai ter esse calendário de 2024. Como é que chega Dunia para 2024? Eu chego muito motivado, vou trabalhar bastante para conseguir dar os resultados que a torcida precisa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.